O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se reuniu com o secretário de Defesa Civil, Coronel Leandro Monteiro, e prefeitos das cidades mais atingidas pelas enchentes, após grande volume de chuvas, principalmente nas regiões serrana, norte e noroeste do estado. Mais de 500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Segundo os órgãos de monitoramento, o acúmulo de chuva registrado nas últimas 48 horas em Minas Gerais e no Rio de Janeiro exigem atenção às bacias hidrográficas dos rios Paraíba do Sul, Mureaé, Pomba e Itabapuana. Nestas imagens, o rio Pomba está acima do nível normal e invadiu ruas e casas na cidade de Aperibé, no noroeste do estado. Segundo o Instituto de Meteorologia, as chuvas devem continuar intensas no rio e em demais estados do sudeste, devido à atuação da zona de convergência do Atlântico Sul. A condição de pancadas intensas e moderadas devem seguir ao longo da semana. Outras informações você vê dentro da nossa programação. Rodrigo Gomes para o Plantão Boletim TV Universo.